Quem disse pra você que é fácil ser cristão, te enganou. Quem disse pra você que é simples ser cristão, te enganou. Quem disse pra você que não teria dificuldade alguma em ser cristão, te enganou. Porque na verdade, caminhar com Jesus, andar com Cristo, é difícil. Ah, pastor, mas a Bíblia diz que o seu jugo é suave, o seu fardo é leve. Sim, a partir do momento que eu entendo o propósito das coisas espirituais e o propósito de Deus sobre a minha vida. E o que representa Cristo na totalidade da sua palavra, de caminhar com Ele e de viver um novo tempo com Ele. Mas até ter essa consciência, meu amigo, você vai matar a sua carne. Você vai ter que abrir mão de projetos e de sonhos pra viver a vontade de Deus. Você vai entender a sua missão do ir, de pregar o evangelho a toda criatura. Você vai ser perseguido porque o próprio Jesus falou que perseguiram a Ele e também perseguiram a vós. Você vai passar pelo mesmo caminho de cruz que Jesus passou. Então, se alguém falou pra você que ser cristão é fácil, eu vou dizer pra você que essa pessoa não falou a verdade. Porque ser cristão não é fácil. Você vai passar por um tempo de dificuldade. Você vai passar por um tempo de aflições. Em alguns momentos você vai ter vontade de parar. E você vai perceber que vai se sentir sozinho. Por quê? Porque andar com Jesus é ser provado. Andar com Jesus é ter maturidade, é aprender. E o caminho é sempre o mesmo, é o caminho do deserto, é o caminho, sabe? Mas o que eu posso dizer pra você que mesmo não sendo fácil ser cristão, porque tem uma vida de renúncia, tem uma vida de deserto, tem uma vida de dificuldade, o mais que eu possa dizer pra você que é difícil realmente ser cristão, vale a pena. Vale a pena porque o nosso maior galardão não é nessa terra. O nosso maior galardão é no céu. Deus tem preparado um novo tempo pra nós. Deus tem preparado um novo tempo pra igreja. E a gente não pode desistir, a gente não pode parar, a gente não pode ser desestimulado pelas circunstâncias. A gente precisa prevalecer no Senhor. Sem olhar pra trás, sem recuar, permanecer de pé, entender que o Senhor tem o melhor pra nós. Então não é fácil, é difícil, mas eu digo pra você, vale a pena. É como muitas das vezes, quando você se torna pai ou se torna mãe, eu digo pra você, é fácil ser pai? É fácil ser mãe? Não, não é fácil. Tem seus desafios, mas quando você olha pro rostinho do seu filho, você olha pra ele e fala, vale a pena. É o meu amor, eu vivo por ele, eu dou a vida por ele. Da mesma forma, a gente entende quando Deus dá a sua vida por nós e a gente é tão alcançado por esse amor que de maneira recíproca a gente quer se envolver com ele, se relacionar com ele, porque vale a pena. Não é fácil, mas vale a pena.